Minhas mãos estão cheias das Tuas bênçãos 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 Tudo aquilo que eu toco abençoado será Minhas mãos estão cheias das Tuas bênçãos Tudo aquilo que eu toco abençoado será Tudo aquilo que eu toco abençoado será Minhas mãos estão cheias das Tuas bênçãos 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 Tudo aquilo que eu toco abençoado será Tudo aquilo que eu toco abençoado será Minhas mãos estão cheias das Tuas bênçãos Tudo aquilo que eu toco abençoado será Tudo aquilo que eu toco abençoado será Tudo aquilo que eu toco abençoado será Minhas mãos estão cheias das Tuas bênçãos Minhas mãos estão cheias das Tuas bênçãos